Começando o vídeo hoje com uma convidada muito especial, a Demi Lovato. Tô brincando, gente. Eu tô aqui com essa linda, maravilhosa... Oi, gostosas. Ai, que delícia, não é gostosa? Oi, gostosas. Esse sotaque carioca, então, é melhor ainda, porque eu... Oi, gostosas. Não tem graça. Oi, gostosas. Olha, a gente fala que sotaque carioca de menina é mais... Tá aquele negócio no coração. De Flávia pra Manela, então, os homens ficam assim, ó. Até parece. Gente, ela tem um canal incrível, que ela fala sobre tudo, que eu vou deixar aqui pra vocês, se vocês quiserem acessar. E acessem, porque é demais, eu não preciso nem falar pra vocês acessarem, com surpresa, vocês conhecem, né? A gente fez uns snaps e tudo mais, e a gente perguntou pras meninas o que elas queriam saber. Mas, eu achei... Eu não, você também, né? A gente achou melhor a gente gravar uma tag, porque, além de termos muito em comum... Nossa, a gente descobriu isso hoje, a gente se conheceu hoje, então, assim, ó. Eu também, a palavra que mais saiu aqui, a frase que mais saiu. Eu também, eu também. Não, cara, a gente é igual, igual. Tipo, eu já bati o joelho, ela já quase caiu, a gente já quase quebrou o apartamento da Mari, que a gente tá aqui no apartamento da Mari Saad. Também é uma fofa. Um beijo, Mari, obrigada por emprestar seu espaço, suas maquiagens e tudo pra gente. Com tudo dela. E aí, a gente falou, 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 e a gente não falou o tema do vídeo, né? Isso a gente tem muito parecido. Exato. Sem foco, a gente começa... E aí, a gente pegou um assunto, porque eu tô no começo do namoro, né? Eu tô aqui há quase... É cinco meses, cinco meses, é... Ai, que delícia, cinco meses. De namoro, e você tá há sete anos. Sensação térmica de 30. Eu falo, amor, parece que a gente ajuda a 30, mas são só sete. Ele e o Adib são muito parecidos. Eles são engraçados, mas são mais tranquilinhos e a gente espiritada, né? E a gente toda na luz, como a gente fala, que a gente... Acabou, foi sem gravar juntos, inclusive. Famos super... E a gente ainda não falou o tema. A gente ainda não falou o tema. E o tema, na verdade, é uma tag que a gente inventou. Não sei se tem, você acha que tem? Não, não tem ainda. A gente inventou o nome aqui, entendeu? Você inventou essa tag, é inovadora. Que é início de namoro versus namoro de anos. E eu vou começar com a melhor parte. Pra mim, vai ser um dos melhores assuntos da gente comentar, que é a hora do jantar. Gente, como é pra você cinco meses? Então, é muito engraçado, porque assim... Começando pela escolha do restaurante, geralmente. Eu, principalmente, eu não quero brigar. Então, eu falo, amor, escolhe você o restaurante. Eu vou em qualquer um. Eu vivo em Japa, entendeu? Porque o Adib, se depender, ele vive de Japa. Ah, então já combinou isso. Não se depender não, porque ele vive mesmo de Japa, gente. Já na minha situação, eu sou libriana. Não sei escolher os negócios. Não me dei o negócio pra escolher. Não, mas eu sou pisciana e também não sei. Não, você é indecisa. Eu sou péssima. E aí, a gente briga pra ver quem que vai escolher. Ah, não, eu escolho você, amor. Ah, não. Eu escolho você. Ai, onde, amor? Não sei, eu escolho você também. Não, hoje é você que vai escolher. Ai, amor, não, tô cansada. Ai, amor, não vou. Ai, no final, é tipo com a minha briga. Acho que não. Mas tem dia que eu sou brava. Teve um dia só. Tem um restaurante aqui que deu uma amiga minha. Eu tava com muita vontade de comer esse dia, porque tem um prato lá que, assim, pra mim, é o melhor da vida. Ele era na esquina desse restaurante que ele queria ir. E eu queria ir em um, e ele queria ir no outro. Ixi, aí começou. Aí começou. E aí ficou os dois. Só que aí a gente não briga, porque no começo fica um... Ai, mas vamos, fica tentando convencer, né? Fica... Ai, amor. Mas não, não sei o quê. E a gente chegou, eu falei, não, tá bom. Então a gente vai no restaurante que você quer. Chegando no restaurante, a gente tinha uma fila enorme de espera. Mas uma fila enorme de espera. Você falou, pronto, é isso? É o que eu precisava. Então, amor, eu tô morrendo de fome, a gente já pode ir pro outro? E na hora de pagar a conta? Como que funciona pra vocês? Olha, no começo, olha que historinha engraçada. No nosso primeiro encontro, eu não queria que ele pagasse... A gente não jantou juntos, foi só sorvete. Eu não queria que ele pagasse meu sorvete. Ele foi no shopping, então tinha aquele playzinho do shopping. Aí ele, vamos jogar uma partida. Se você ganhar, eu pago sorvete. Falei, tá bom. Só que eu sempre fui muito assim, né? Eu pago minha escola feminista. Eu também, eu também. E aí, o Nandinho deixou eu ganhar. No final, ele falou, eu que deixei você ganhar pra eu pagar seus sorvete. Ai, gente, demais. Me conquistou. Não, mas eu também. Mas hoje, filha... É, hoje... Conta o seu, conta o seu. No começo é assim, né? Primeira vez que eu fui jantar com a Dib. Aí, quando eu olhei a conta, eu falei, amor, não, eu vou pagar. Amor, não, né? Porque é muita intimidade. Sim, ainda. É fã. Sabe que uma vez, não com a Dib, a pessoa não me deixava pagar a conta. Sabe o que eu fiz? Eu falei que eu ia no banheiro. Falei, moça, eu vou acertar a conta. Você acertou sozinha, você... Eu também. A frase. Eu também. Caraca. Não, gente, é porque eu não gosto disso, sabe? E é complicado nesse começo que eles ficam... Não, mas não, mas deixa que eu pago. Tem do homem também, né? De querer dominar, de querer pagar, de querer mostrar que... Os homens não gostam quando a gente tem essa independência. Eles têm medo. Homem tem medo, né? Um pouco de mulher muito independente. E aí, até as primeiras contas, assim, eu briguei, 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 briguei. E ele não me deixava pagar, briguei, briguei, ele não deixava. E agora eu já nem ligo. Tipo, tem dia que eu saio sem carteira, porque... Então... Não deixa. Hoje eu me mando, nosso dinheiro é o mesmo que o nosso trabalho é o mesmo. Aham. Então é um cartão da empresa e a gente paga tudo. Fala, mozinha, paga tudo, mole. Não, tô cansando que é o melhor dinheiro, sabe? E aí, eu pego, falo... Com licença que eu vou pagar. Aí, pego minha carteira, abro. Falei, vou passar vergonha. Na frente do garçom, me dá toda essa conta aí, de todo mundo aí, vou pagar. Eu só deixo o restaurante, às vezes a gente vai em farmácia, alguma coisa assim, eu pego minhas coisas. É, não. Eu falo, passa as suas coisas, depois eu passo a mim. Mas é bom pra gente, que ela vem e a gente precisa. Até viagem, não é poxa, a gente ganha nosso dinheiro, a gente quer ter essa certa independência e tudo mais. E a gente tá nessa fase de independência. Flavinha, então mais ainda que tá fazendo 18. Não é. Oh, meu Deus, é um bebê. É muito gostoso você ter a sua independência, você trabalhar e depois você poder comprar essas coisas sem ninguém ficar querendo mandar. É verdade, é muito bom. Outra coisa que eu separei, que eu acho que é muito legal, na hora de você se vestir pra ir jantar com ele. Ai, que bonitinho. Olha o que eu tô pensando. Pra você deixar uma coisa tão normal. Pode ser que eu não ligue mais. Mas sabia que eu, em cinco meses de namoro, eu tenho que pedir pro Adib se arrumar? Me entendi, né? Que ele já encostou o burrinho dele, então ele acha que ele coloca qualquer roupa, entendeu? Não, então, é isso que eu falo pro Nandinho. O Nandinho é muito monocromático. É. Aí eu vou ajudar ele a comprar roupa. Mô, compra essa blusinha de abacaxi, compra essa blusinha de passarinho, compra uma calça caca pra botar com uma blusa azul marinho, vai ficar estiloso. Eu falo, não, você tem que se arrumar pra achar ser bonito também, sabe? Pois é, não. Aí teve um dia, gente, de verdade, que eu parei um vestido, não sei o que, era um vestido verde, tubinho e tal, e tava de saltinho e maquiada, que eu já tinha feito um trabalho, então eu já tava maquiada, já tava com o cabelo arrumado, não sei o que. Tava tudo impecável, né? Olha o que eu olhei, ele tem um tênis bizarro, que tem a Peppa Pig no tênis. Juro, mas acho que esse dia ele fez pra me zoar, né? Eu não consigo imaginar o tênis da Peppa Pig. É ridículo esse tênis, você não tá entendendo. Ele simplesmente colocou uma camiseta, calça e tênis da Peppa Pig. E tipo, não tinha arrumado nem o cabelo, sabe quando você olha? É que homem, quando não é vaidoso, não presta atenção, já tem namorada linda, já ama. Ele é, mas gente, você imagina que em cinco meses de namoro, a pessoa não se arruma, você imagina em sete anos. É porque a intensidade do que você vive, às vezes em cinco meses, é tão intenso que a pessoa já tá segura uma da outra. Isso já é incrível, isso também é muito bom. Eu com o Nandinho, o que acontece? Como a gente trabalha junto e ele me vê muito cagada sempre, tipo, eu abro toda descabelada e sem maquiagem. Aquela roupa, tô gravando a parte de baixo pijama, em cima um monte de roupa, meia. Enfim, então ele me vê tão sempre assim natural que a gente não fica mais, né? Porque quando a gente vai sair, eu falo, bom, eu vou botar o que ele gosta. Eu sei que o Nando adora quando eu tô de preto. Porque não adianta, gente, o carnal também conta, sabia? A gente é tão envolvida no sentimento que a gente esquece do físico. O físico também conta. Tipo, às vezes ele me vê passando bonita, já dá uma alegria nele, ele fala, poxa, moze, tu tá tão gata. É tão gostoso, né? É gostoso, cuida disso também, não descuida disso. É bom também quando você vê o seu parceiro tá ali arrumadinho pra você. Eu acho que o mais importante é a gente tá segura de nós mesmas, sabe? É claro que a opinião do outro importa, é claro que afinidade e tudo mais importa. Mas assim, se a gente não ter essa confiança, se a gente não acreditar e falar, poxa, eu gosto disso, poxa, se eu gosto de preto, eu vou continuar me vestindo de preto. Você tá falando tudo. Eu também não mudo por garoto. Eu acho que é a pior coisa. Nunca mude o seu estilo, o que você gosta, pra agradar uma outra pessoa, porque ela tem que gostar de você. Isso, isso mesmo. Porque você, é claro que você pode agradar, igual a mim, por exemplo. Às vezes eu boto um vestidinho preto que eu sei que ele gosta. Então, óbvio, ele é uma muda de vida, porque ele é agradar. Mas não, é sempre você. Isso, gente, é isso. É sempre pensar em você. E nós estamos chegando, gente. O que a gente vai fazer com os presentes? Porque você já deve estar numa outra fase. Claro que eu tô mandando. Eu já não sei toda, meu querido. Eu chego e falo, moza, pelo amor de Deus, me ajuda, o que você quer? Já te dei tudo, já te dei caixinha, já te dei bombons, já te dei roupa, já te dei sapatos. Sete anos, conta quantas datas comemorativas. A gente já comemorou juntos, então não tem mais o que dar. Ah, mandou um presente e não sei o que. Aí eu vou lá e dou, mas o dinheiro é um beijo. Então, é muito doido isso. Tem data comemorativa que a gente não se dá presente. Sai, janta e... Ai, muita coisa que vê. Nossa vida é muito corrida. A gente não tem, às vezes, o tempo de sair pra comprar. Então, a gente deixa, sabe? Aí, às vezes, fala assim, a gente não dá. E assim, vai. Tem data comemorativa que é mais gostoso você fazer uma surpresa do que dar um presente. E o advenho é muito de surpresa. Nosso primeiro mês de namoro foi quando eu ganhei o Alfredo. A gente tava fazendo um mês de namoro e ele me deu um cachorro. Muito bonitinho, gente. Uma delícia. E ele me pediu ir namoro de um jeito tão lindo. Que eu acho que, assim, vai valer muito mais do que um presente. Ou valer muito mais que uma aliança. Muito mais, gente. E eu acho que tem coisas que o dinheiro não paga, né? Não, não paga. Que é só aquele sentimento, você tá ali na hora. Eu também sou muito, assim, que sou muito romântica. E o Nando também. Então, isso é bom. Porque, por mais que a gente tenha sete anos de namoro, a gente ainda faz surpresa um pro outro. Mas é mais doreira, né? A gente se zoa muito. Nando me engana. O aniversário dele esse ano, eu levei japa, que também adoro japa. Fui na loja do amigo dele. E aí, o amigo dele me ajudou. Eu escolhi um sapato. Assim, só um lookzinho pra ele ficar feliz. E levei também, olha que fofo. Eu levei um sorvete. Um sorvetinho de picolé, que é o favorito da vida dele. Falei, oi, amor, tudo bem? Ele, tudo bem? Eu falei, amor, fecha os ovos. Aí ele fechou e falei, quem é essa melhor amiga? Eu falo isso até hoje. Tipo, quando a gente tá chateado por alguma coisa. Um sempre leva um doce pro outro, pra animar. E fala, quem é essa melhor amiga? Elas sabem, no meu canal eu contei tudo isso. Aí eu falei, quem é essa melhor amiga? Aí ele, você é minha melhor amiga. Aí eu dei a roupa. Aí eu falei, gostou? Aí ele gostei. Aí eu dei o japa. Falei, gostou? Aí ele, caramba, amor. Falei, quem é sua melhor amiga de novo? Aí ele, você. Aí eu dei um sorvete pra ele. É muito gostoso. Aí ele, amor, ficou mais ou menos sorvete que ele. Ele ama aquele sorvete. Então, essas coisinhas, gente, são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. Claro, dar presente é legal, lembrar é legal, mas isso tem que ser o primordial. O momento tem que ser o principal. Eu acho que você virar amiga, assim, claro que o namoro tem que cortar, você tem que ser parceira, você tem que ser um pouquinho de tudo. Mas eu acho que essa história de criar um vínculo de amizade, de vocês terem vontade de chegar, poxa, contar o dia um pro outro, sempre ter, isso é fundamental, né? E tem que ter um meio termo também. Não pode deixar virar muito amigo. Todo namoro tem fase, gente. Eu gosto de falar isso porque elas devem estar passando por isso e acham que a gente não passa. Mas tem hora que a gente tá amiguinho demais. É. Calma aí. Tudo é bem bom não, filha. Quando tem amor de verdade, no final sempre se entende. Isso é verdade. Eu falo que a gente tá cinco meses juntos. Meu pai até brinca. Ele fala que são cinco meses, mas que a gente já tem vida de casado e que a gente já tá lá há três anos, entendeu? Isso é muito bom. Mas é muito gostoso, né? Todo mundo fala, assim, que hoje já não me vê mais sem o adib e vice-versa. Cara, isso é muito gostoso, Flávia. Você desde o início conseguir alguém que bate. É. Tem uma frase que eu li que ela fala assim, atração física é bom, mas atração de mentes é um evento, assim. É uma coisa excepcional que poucas vezes acontece. Então se você já teve esse encontro, assim, acho que é incrível. E é muito sucesso pra você pro seu relacionamento. É, você também. Que vocês fiquem velhinhos juntos. Ah, vocês também. É muito gostoso a gente ouvir as duas falando assim com tanto entusiasmo. Não é bom isso? É muito. Depois de tanto tempo, você ainda tem esse brilho no olho, sentir essa coisa gostosa. Tem que ver, gente. Tem gente que jura que o amor acaba, né? Não. Mas eu acho que ele se renova. É isso aí. Então, eu acho que isso é o mais importante. Ah, eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi uma conversa muito gostosa. Foi muito. A gente abriu o jogo aqui de relacionamento pra vocês. Espero que elas tenham gostado. Ah, certeza, gente. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, no canal da Bia. Nós conhecimentos como Boca Rosa. É, eu conhecimentos como Boca Rosa, é verdade. Da Boca Rosa. Boca Rosa. Que hoje nós estamos com a Boca Rosa. Hoje nós estamos com a Boca Rosa. Eu estou muito abandonada da Boca Rosa, inclusive. Briga comigo. Ai, mas obrigada. Ai, eu amei, gente. Obrigada, Flavinha, pelo convite. Gente, grande beijo. Beijo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. E até a próxima. Oi. O foforometro. Pim, 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 pim.